Oi, todo mundo! Queria dizer que eu 100% ocupo esse visual em músicas francesas dos anos 60, eu fiquei ouvindo elas e me deu muita vontade de me teletransportar um pouquinho para os anos 60. Então, eu fiz com a paleta de 120 cores, opção A, da Pink Gloss, mas eu não usei os dois lados, porque quem já viu em resenha ou algo assim, sabe que ela tem dois lados. E eu só usei estes, porque eu só usei os lados de neutros e os brancos. Então, é bem facinho de recriar esse visual. E é isso, eu espero muito que vocês gostem, espero que eu não deixe minha paleta cair no meu colo. E vamos ao tutorial! Oi, todo mundo! Eu já passei minha base para sombras hoje, porque eu tenho que parar com essa minha necessidade patológica, quase, de ficar passando a bendita base para sombras em câmera. Enfim, depois eu vou querer dar bastante destaque ao branco, que vai ter na minha pálpebra móvel. Então, eu vou acabar usando uma base, ela é prateada, mas ela sai quase branca. E esse aqui, na verdade, é um delineador em gel, também do site Pink Gloss, esse daqui é o número 14. Só aplicando aqui na pálpebra móvel, não para ficar uma cor forte, mas só para dar uma leve cintilância e destaque no branco. Assim. Em seguida, eu vou pegar um lápis de olho. Agora, eu optei por fazer esse visual em cores neutras, mas se você quiser fazer um côncavo colorido, é sua escolha. E daí, se você tiver um lápis já da cor que você quer usar, ajuda. Eu vou usar marrom no côncavo, então o lápis que eu vou pegar vai ser marrom, mas você pode fazer turquesa, roxo, azul, enfim, a cor que você quiser, o seu côncavo. Mas vamos de marrom. Eu só vou dar uma apontadinha nele antes, para ficar mais fácil aqui. Não precisa ser muito apontado. E o que eu vou fazer vai ser marcar o meu côncavo, mas não exatamente nele, um pouquinho acima, uns milímetros, e eu vou ir até aqui. Então, começando aqui, e vamos desenhar aqui, redondinho. Eu gosto de fechar aqui o final, nesse estilo de maquiagem. Agora, eu vou pegar um pincel que é como se fosse um lápis, e ele vai ser muito fácil de encaixar aqui. Eu vou usar este lado da paleta de 120 corizada, Pink Gloss, e vamos começar aqui nos marrons. Eu vou usar o quarto marrom, contando a partir aqui dos vermelhos. Um, dois, três, quatro. É um marrom opaco bem escuro. Peguei na pontinha desse pincel, e eu vou colocar exatamente em cima da onde eu desenhei com o lápis. Só depositando vai e vem. Segure como se você estivesse com o pincel mesmo, quer dizer, com o lápis mesmo. Agora, eu não vou fazer algo extremamente gráfico e deixar a linha muito cura. O que eu vou fazer vai ser pegar um pincelzinho de sombra comum, e eu vou pegar um marrom um tiquinho mais claro. Então, eu usei o quarto aqui, vou usar este quinto. E só vou vir aqui com o pincel comum e colocar um pouco por cima desse. Inclusive, vindo até dentro do lacrimal aqui, desse espaço. Agora, nós vamos aplicar branco, e eu vou usar da mesma paleta, eu vou usar o segundo aqui, da minha paleta de 120, que é um pouquinho mais, menos cintilante. Eu peguei só com o pincel de soma normal, pode usar aquele que você acabou de usar. E vamos depositar em toda a pálpebra móvel. Até essa marcação exagerada de côncavo. O motivo pelo qual eu fiz côncavo antes da pálpebra móvel, é porque eu realmente quero ressaltar essa ideia do côncavo extremamente marcado. E o branco também muito ressaltado. Cuidado só pra acertar bem aqui o formatinho. Se precisar de ajuda, é só voltar com aquele pincel e dar uma caprichada. Aqui nessa linha, faça um vai e vem com o pincel que você está aplicando branco. E eu vou pegar um tiquinho mais do branco, mas bem pouquinho nesse pincel. E vou colocar aqui como iluminadora. De quebra eu já vou consertar qualquer erro que ficou aqui no côncavo. E eu vou pegar de novo aquele lápis, que eu usei como base no côncavo. E colocar aqui na metade final. Nos meus cílios inferiores, não esqueça de conectar aqui no cantinho externo. E com o mesmo primeiro marrom que nós usamos, este aqui. Vou pegar um pouquinho dele e assentar esse lápis. Agora, por dentro da linha d'água, eu vou aplicar um lápis branco. Você pode usar um escuro também, mas no caso eu quis usar o branco. Porque fica mais com uma cara de anos 60. Agora, obviamente tem esse delineado aqui. Então, como dá pra ver, a linha começa bem fininha e vai engrossando. A minha dica é começar com a linha bem fininha de base e acrescentando no final só depois. Eu tenho vídeo de como passar o delineador. Eu vou ver se eu me lembro de colocar o link no box de mais informações. Mas se eu não lembrar, é só procurar a palavra delineador no canal que você acha. Então, aqui eu tenho uma linha fina. E eu já gosto de criar a base do meu gatinho aqui. E agora eu só vou ir acrescentando. Uma boa dica é você ligar esse pontual do gatinho com este aqui. Ah, sim. E o meu propósito é que quando eu faço assim, pode ver nesse, o meu canto externo esteja totalmente coberto pelo delineador. Percebeu que eu não fui acrescentando mais aqui no cantinho interno? É porque você realmente quer que fique fininho. Então, aqui, pode ver, eu olho na frente e você não vê meu canto externo. Então, eu estou feliz. Vou curvar os meus cílios, que é uma parte muito importante sempre. E eu vou passar um pouco da minha máscara Love Alpha, o Duo, da Pink Gloss. E eu sei que pode ser agonizante imaginar que eu estou falando enquanto eu uso o meu Curvex. Todo mundo tem muito agonizante disso. Agora, eu vou aplicar cílios postiços e os que eu vou usar agora também são no Pink Gloss, são TES-S027. E basicamente, eles são bem longos no canto externo, que é pra realçar ainda mais esse efeito gatinho dos olhos. Bem, eu vou esperar a cola secar 100%, porque daí, em cima da base dos cílios, eu vou passar rapidinho um pouco mais de delineador preto. Só pra esconder verdadeiramente a cola. E vamos tirar vocês do zoom, pra vocês poderem ver as bochechas e a boca. Bem, então, já está tudo completo, só não falta fazer aquele trocinho de delineador que eu mencionei. Mas, para isso, depois. Eu já passei meu blush, eu usei da paleta de 28 cores da Pink Gloss. E o que eu usei foi o segundo, a primeira fileira. Ele é um rosa bem fraquinho, com uma leve cintilão, mas pode ver. Ele quase não aparece, ele é bem suave. Pra dar uma corada muito pequenininha aqui, nas minhas bochechas. Pra os lábios, eu fiz uma misturinha que, na verdade, eu gostei pra ter essa cor. Eu usei um batom laranja pastel. Então, aqui. Um laranja pastel. Daí, eu dei batidinhas com os meus dedos e joguei por cima um gloss rosa bem natural. Então, eu fiquei com esses lábios péssicos. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Todos os links, inclusive, o link da Pink Gloss, estão lá embaixo. E todos os produtos listados. E muito obrigada por assistirem. Por tudo. Tchau.